TOURO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você sente a necessidade de se dedicar ao que é realmente importante. Está mais sério do que o normal e com razão. Você precisa testar sua capacidade de improvisar. Não se prive. Você terá mais facilidade para enfrentar obstáculos e, acima de tudo, saberá como evitá-los. Você está colocando toda sua energia em ações construtivas. Pense em relaxar sua mente para manter o equilíbrio. Você está atraindo novos conhecidos que serão um ativo positivo para o futuro. Esteja aberto a novas ideias. Você sente a necessidade de moderar suas ações e isso será bom. Ouça seus instintos mais profundos e recupere-se das vibrações negativas de ontem. Humor Hoje você receberá favores, às vezes inesperados, graças à sua expressão alegre. Seu charme funciona muito bem quando se trata de convencer. Usar sua iniciativa hoje permitirá que você resolva um problema que lhe é muito próximo. Você entrará em algumas discussões produtivas que lhe abrirão novas portas. Novas conexões serão promissoras. Amor Não estrague as coisas que você já conquistou por causa de uma explosão passageira de amor próprio. Além disso, esse é o melhor momento para refletir sobre si mesmo. Não defina tanto seus caminhos. Sejam quais forem suas preocupações. Seria melhor conversar com alguém em quem você possa confiar. Você não conseguirá resistir ao seu gosto por desafios. Mas tenha cuidado para não agir por impulso e para não se apaixonar pelas pessoas rápido demais. Você não está objetivo o suficiente para tomar decisões radicais em seus relacionamentos íntimos hoje. Dinheiro Os relacionamentos profissionais estão no centro das atenções. Se você se arriscar, será convincente. Hoje, será mais fácil se concentrar em seu orçamento do que em qualquer outra prioridade. Você será mais eficaz no gerenciamento de seu dinheiro e de suas finanças se agir sozinho. Trabalho Um resgate oportuno virá espontaneamente. Hoje você terá uma oportunidade insolente. Poderão surgir contratos para assinar investimentos. Haja agora. Você ficará feliz consigo mesmo. Agora é o momento de trabalhar em um problema. Você será capaz de levá-lo até o fim. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.